Fala pessoal, o Savitz na área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês o meta atualizado da Season 4 Reloaded. E, manos, não mudou tanta coisa assim, a gente teve algumas mudanças e algumas armas que estavam no meta, mas acredito que o meta é bem parecido, mas como vocês sempre me pedem nesse tipo de vídeo, estou trazendo aqui pra vocês o meta atualizadinho. Tem algumas pequenas mudanças, como por exemplo a Vazneve, ela foi bem nerfada, tipo assim, foi o segundo nerf seguido que ela tomou em alcance, então não está valendo mais tanto a pena usar ela. Eu vou passar as subs que valem a pena, a Assault que vale a pena e um Battle Rifle, uma Sniper também e uma Support Sniper. Vamos começar aqui pela Sniper e a Support Sniper, tá rapaziada? A Sniper, aqui ó, faltou o Laser, tá mano? Mas a Sniper é essa aqui, tá velho? É a SPX-80, você vai usar ela... Peraí que deixa eu tomar o Laser aqui, pronto. Menos 19.45 pés, Laser FSS All-V, Boca New Sound 90, com velocidade pra ponta mira no máximo e velocidade de projéteis no máximo. Munição, você vai usar a Incendiária, com alcance de dano e velocidade de projéteis no máximo. Coronha, você vai usar a PVZ 890 Tech, com menos 3.10 de velocidade pra ponta mira e mais 1.32 em estabilidade ao mirar parado. Aqui a lente, mano, você pode usar essa daqui, que é a Forte Tech Delta 4, que fica mais fácil pra você mirar. Menos 2.23 de velocidade pra ponta mira e tudo no perto, tá? Caso você não queira colocar a lente, você pode colocar um ferrolho, tá? Esse ferrolho aqui com velocidade de alternação de câmera, você atira mais rápido, tá? O seu Fire Rate da Sniper aumenta. Então, vale a pena você dar essa testada. Caso você queira mudar aí, dá pra você trocar pelo ferrolho, fechou? Então é isso. De suporte Sniper, tem a Quimera, a melhor arma de suporte Sniper disparado. Tá com a... Ah, agora o meu julho. Nossa, tá todo bugado. Mas aqui você vai usar o cano EXF Vorpal 6.8, com menos 0.26 e menos 0.34 em velocidade pra ponta mira. Desculpa se eu estou ouvindo minha namorada aí, ela tá brincando com a Luna. Laser VLK LZR7MW, com mais 0.16 em estabilidade de movimento ao mirar, e menos 9.87 pés em velocidade pra ponta mira. Coronha Ravage 10, Ravage, sei lá o nome desse bagulho aqui, menos 2.58 em velocidade pra ponta mira, e menos 2.19 em velocidade de movimento ao mirar. Empunhadura Brain Flash, com firmeza de recuo em mais 0.52 e velocidade de corrida pra disparo em menos 0.23, tá? E carregador de 45, fechou? Não tem muito segredo, mano. Essa arma é muito boa, é um dos melhores TTKs pra perto. Ela é bem rápida, mano, bem rápida mesmo. Ela parece uma sub e tem um alcance muito bom no primeiro drop. Então ela vai ser muito boa pra uma Support Sniper, que até 20 metros ela vai se comportar muito bem e não vai ter queda de dano. Então fica aí minha recomendação de Sniper e Support Sniper. Agora eu vou passar pra uma arma que... vou passar pro meta de ressurgência aqui. O meta de ressurgência de Assalto Rifle, na minha opinião, é a nossa M4. Dá pra você jogar de lá com uma 5.56, mas ressurgência não precisa de tanta precisão assim. E a M4, nesse setup aqui, ela é muito forte. Ela tem um recuo quase zero e em ressurgência ela vai funcionar muito bem. Carregador de 60 projetos, mira OP-V4 com resistência de recuo no máximo e perto no máximo. Empunhadura fase 3 com mais 0.34 e mais 0.12. Boca RF Crown 50 com estabilidade de recuo e controle de recuo no máximo. Cano High Tower com mais 0.18 e menos 0.25. Essa M4 aqui, ela é muito boa. Ela ganha de armas como uma Crown, uma coisa assim, porque ela é muito mais ágil, ela é muito mais rápida. E a M4 tem o melhor Time to Kill das Assalto Rifles. Então é uma arma muito boa pra você estar usando aí em ressurgência. Agora eu vou passar pra vocês um meta que tanto pode ser usado em ressurgência, quanto pode ser usado no Battle Royale normal, em Almazara, tá? Que é a TAC-V, muita gente tá usando ela, tá gostando dela. Eu particularmente não curto tanto, porque eu acho que a vantagem que ela dá em questão de Time to Kill é uns 200ms a menos que uma LAC-556, mas a precisão faz toda a diferença. Então, mas se você consegue controlar legal essa arma aqui, essa arma aqui, esse setup é o setup que eu achei que deixa com o menor recuo possível. Ela, infelizmente, não tem um cano. Se ela tivesse um cano que tirasse recuo, provavelmente ela viraria meta, mas não tem. Então, tambor de 50, empunhadora de combate FSS com firmeza de recuo e mais 0.53, mira OP-V4 com resistência de recuo e perto aqui, F-TAC Reaper 56 de acoplamento com mais 0.57 e mais 0.19, boca Sacking Thread com estabilidade de recuo e mais 0.46 e controle de recuo no máximo. Como eu disse, é uma arma não tão fácil de jogar, mas ela é uma arma que tem um TTK melhor do que as outras armas que eu mostrei aqui, tá bom? Então, agora eu vou passar para o que eu considero o meta e eu vou começar com a Lachma 556, que ainda, na minha opinião, é o meta, tá? Mesmo tendo mudando algumas coisas, eu acho que ainda é o meta. Carregador de 60 projéteis, tá, rapaziada? Carregador de 60 projéteis aqui. Mira OP-V4 na lente com mais 3 de resistência de recuo e perto no máximo. F-TAC Reaper de acoplamento com mais 0.62 e mais 0.18. Boca Harbinger D20 com suavização de recuo e mais 1.13 de velocidade de projéteis no máximo. Cano Lachman RAP 15.9 polegadas, mais 0.31 e menos 0.18. Ela tem um dos piores side to kill das armas que eu mostrei aqui, para longo alcance. Tem um pior não, tem o pior. Mas ela compensa muito no recuo, mano. O recuo dela é praticamente zero. Então, você acaba compensando muito isso aí no recuo da arma. Porque, mano, literalmente, você consegue matar os caras a uma distância muito longe, com um bullet velocity muito bom e com uma precisão absurda. Então, é uma arma muito fácil de jogar. E por isso que ela ainda é o meta, por isso que a galera ainda utiliza ela. Acredito que, para ela deixar dessa meta, o único jeito seria eles piorarem um pouco o time to kill ou eles aumentarem um pouco o recoil dela. Mas, enquanto isso não é feito, eu acho que ela ainda vai dominar os... 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 Tá bom? E agora vamos passar para subs, mano. A Iso recebeu um nerf, tá? A Iso recebeu um nerf. Mas, ela ainda tá boa, tá? Ela não foi morta, mas ela ainda tá boa. Só que agora a MP5 ganhou... ganhou um espaço, tá? Eu, particularmente, ainda não decidi qual arma eu achei melhor. Mas, vou passar os dois setups aqui para vocês, obviamente. Lachman Sub de Submachine, obviamente. Carregador de 40 projetos, ponta oca na... Meu Deus do céu, aqui, ó. Ô, senhorzinho, vamos lá. Controle parou, né? Obrigado. Meu Deus, meu controle tá... meu controle tá puxando, velho. Aí, aqui não vai mudar nada. Aqui é zero, tá, rapaziada? Alcance de dano, mais 0.70. FSS Barbatana com menos 0.68 e menos 0.21. Laser VLK LZR7MW com velocidade para ponta mira e menos 26.32. E coronha Mary Coil 56, menos 1.55 em velocidade para ponta mira e menos 1.24 em velocidade de movimento ao mira. Essa daqui é uma sub muito ágil. Ela é bem mais rápida do que a ISO. E ela é muito deletante, muito deletante mesmo. Caso você queira colocar 50 projetos, até dá. Mas eu acho que 40 é o ideal, porque ela fica... A vantagem dessa sub é que ela é realmente muito ágil, muito rápida. E você vai conseguir deletar os caras e se movimentar muito fácil. Temos também a ISO, que, como eu disse, não decidi ainda qual que é o meta. Se eu prefiro a ISO, se eu prefiro a Lachman, a Lachman Sub, no caso da MP5. Tambor de 45 projéteis. Munição ponta oca também, tá? Alcance de dano no máximo e velocidade de projéteis no máximo. Por que a ponta oca, Savitz? A ponta oca, ela basicamente funciona como uma stun. Então, se você atira no cara, ele vai literalmente stunar o cara. O cara vai parecer que tomou uma stun. Isso daí ajuda bastante a você eliminar o cara. E ele fica um pouco mais lento, que você acaba errando menos tiros. Crony Mini Pro de Lente, menos 2.42. E longe, tudo no máximo. Caso você não queira usar a lente, você pode estar colocando uma coronha. Essa coronhazinha aqui, tá bom? Que também é muito boa. Ou se você não quiser usar a lente, pode usar essa coronha. Laser de 7MW com mais 0.23 e menos 21.39 pés. E, por fim, a boca Bruin Pendulo com menos 0.41. E controle de recuo no máximo. Tá? Então, aqui, ó. Ah, né? Eu quero usar a coronha, Savitzão. Pronto. A coronha tá na mão, rapaziada. Você vai usar a velocidade de movimento ao mirar em... É, pode deixar no máximo, não tem problema. E velocidade pra apontar a mira aqui, em 2.08. Fechou? Então é isso, rapaziadinha. Não se esquece de se inscrever. Deixa que ele já... Deixa eu ver se tem uma esquema bonitinha. Não, não tem. Deixa que ele já ir apresentando a divulgação. Essas daqui são todas as armas que eu queria passar pra vocês no vídeo de hoje. E, mano, não se esquece que se mudar alguma coisa, se a gente descobrir alguma coisa nova, eu vou estar trazendo pra vocês, então já se inscreve, deixa aquele joinha pra ajudar a divulgação e tamo junto. Valeu. É nóis.